Galera, a seguinte, a versão JP acabou de divulgar os próximos EZAs que estão chegando, claro, na versão japonesa. Primeiro, olha só, a gente tem Tissaia Man, Atopo, Ribrian, e acho que de forma principal, a gente tem dois Gotenks recebendo o EZA. Claro que esse aqui é o mais importante de todos, né, um personagem de Dokkan Fest, eu tô muito curioso pra ver um pouco mais sobre ele. Nosso grande colega Proton, muito obrigado, Proton, por sempre ajudar a gente, colocou aqui os status dos personagens. Então, gente, eu não vi absolutamente nada sobre eles ainda, eu quero reagir com vocês. A gente tem as traduções do Minato no Twitter, então eu vou dar uma lida um pouquinho, né, aos poucos. A única coisa que eu separei pra vocês foram as formas originais de cada personagem, então vamos dar uma olhada aqui no que eles faziam antes e o que eles vão fazer agora com base nessas traduções. Mas, lembrando, traduções, muitas vezes contém erros, tá, o próprio Minato errou algumas coisas aqui e aí ele tem toda uma corrigida aqui. Então, assim, lembrem-se que isso é baseado no que acabou de sair e podem ter mudanças ainda. Se você notou algum erro aqui, já deixa aqui no seu comentário pra ajudar a galera que tá assistindo o vídeo, tá. Então, só lembrando, isso aqui é versão de AP, tá, não é versão global, mas tudo isso aqui vem pra versão global depois. Galera, esse ano eu não tô fazendo vídeo de propósito sobre o que vem agora na versão global porque tá muito difícil da gente prever esse ano por causa da junção de calendários, tá. Eu tô de propósito evitando fazer qualquer coisa pra você já não achar que vai ser assim e não ser, tá. Porque provavelmente a gente vai ter mudanças grandes e também personagens vindo numa velocidade mais rápida na versão global, tá. Então, por enquanto eu vou aqui me focar na versão de AP porque eu acho que são personagens legais recebendo novidades. E é isso. Essa semana ainda, né, a partir da próxima semana eu devo trazer um vídeo pra vocês explicando um pouco também sobre a redução de vídeos aqui no canal, por que que isso tá acontecendo. Eu sei que tem uma galera um pouco chateada aí, mas vocês vão entender melhor quando eu fizer um vídeo mais sobre isso, tá. Então, sem mais delonga, peço desculpas pela demora de começo aqui. Vamos lá, vamos pros personagens. Eu vou na ordem que o Proton colocou aqui pra nós, tá. Então vamos começar pelo Gotenks. Esse, pra mim, é o principal de todos aqui porque ele é... Só pelos stats vocês já podem perceber como ele é um personagem diferente dos outros, tá. Ele vai chegar agora, o ataque dele é 21 mil. É claro que isso é Rainbow Star, né, é totalmente completo. Vocês veem que ele é muito mais alto que todos os outros personagens, tá. A diferença, claro, é porque ele é um personagem de Dokkan Fest. É muito importante novos jogadores entenderem o que que é um Easy A, o que que é um Sub-Easy A. Isso, às vezes, é uma zona cinzenta, dependendo do personagem, tá. Mas o que vocês têm que entender é que personagens que são destaques principais num banner, eles geralmente são chamados de Dokkan Fest, ou Carnival, ou LR, né, dependendo do banner que eles veem. Então, o Gotenks veio num banner de Dokkan Fest. Ele veio ele, na época era de um lado ele, e de outro lado a gente tinha, se não me engano, era o próprio Majin Buu. Eu posso estar enganado, posso estar enganado, mas era um duo Dokkan Fest e ele veio como um Dokkan Fest principal. Me corrija se eu estiver errado, tá, faz tempo já. Isso é um personagem de grande destaque. Dentro desses banners de Dokkan Fest, geralmente a gente tem o Banner Unit, tá. A unidade de banner, que geralmente ela vem pra dar suporte pra alguma categoria daquele banner principal. E aí, esse é o personagem que recebe Easy A também, mas é um Easy A mais fraco, ele não tem o mesmo poder, né, de um personagem Dokkan Fest. A mesma coisa pra personagens Carnival e pra personagens que vêm em banner de LR, tá. É por isso que existem essas diferenças, às vezes é bom, são informações que são bem básicas pra quem tá ouvindo aqui, quem já joga há muito tempo, mas eu gosto de falar um pouco mais sobre esses pequenos elementos que eu sei que tem muita gente nova chegando aí. Então tá, então vamos pro Gotenks. É parrudo, hein, cara. Parrudo esse ataque, 21 mil de ataque. 14 mil é bom de defesa também, tá, não é ruim. O que ele fazia antes? Vamos primeiro ver a forma base dele, gente, olha só. A Leader Skill é Special Pose, 170, com Ki mais 4. Youth, 170, Ki mais 3, só que a defesa era ruim, hein, 130, tá. Passiva, olha o que ele... Cara, olha como a gente evoluiu no Dokkan. Ki mais 1, ataque e defesa 100% e transformava quando as condições eram encontradas, né, aconteciam. No super ataque ele aumentava a defesa de 50% por um turno, causava dano imenso. Ele não tinha dano efetivo, não tinha ataque adicional, não tinha crítico nem nada. E aí ele se transformava em Gotenks a partir do terceiro turno do início da batalha. Isso não vai mudar, gente, tá. Isso aqui provavelmente vai ficar igual. Então vocês sabem que no terceiro turno ele se transforma pra essa forma super saiyajin. Mas vamos ver então a forma dele primária. Vocês acabaram de ver o que ele fazia, vamos ver agora, ó. Special Pose continua, Ki mais 4, 170 pra tudo. E Youth agora passou a ter 170 pra tudo, Ki mais 3. Então melhorou bem a leader skill dele pra Youth. Super ataque, isso é interessante. Ele aumenta o ataque em 50% por um turno. E aumenta a defesa, olha só, 50% também, só que por 3 turnos. E causa dano imenso. Galera, isso aqui é um stack de 3 turnos. Não é um stack infinito, mas ele dura 3 turnos. E sim, depois que ele se transforma pra Gotenks Super Saiyajin, se no turno anterior ele já tinha dado alguns super ataques, ele ainda vai ter o stack, pelo menos na primeira rodada do Gotenks, tá. Enquanto esse stack de 3 turnos se mantiver. Ou seja, no turno 3 esse cara se transforma, certo. Significa que no turno 1, se por acaso esse cara der 2 super ataques, ele vai ter um aumento de 100% de defesa. No turno 3, assim que ele se transforma na nova forma, esse 100% que ele tinha de stack na defesa pelo super ataque, vai passar pra essa forma de Super Saiyajin dele. Mas claro que ela só vai durar aquele turno, porque aí o terceiro turno vai acabar. A partir do quinto turno, ele vai deixar de ter isso aqui, certo. É importante que vocês entendam isso. Passivas, vamos lá. Ki mais 2, ataque e defesa mais 200%. É um aumento dobrado praticamente do que ele tinha antes, certo. Então antes ele tinha aqui 100%, agora ele vai pra Ki mais 2 e 200%. Adicional de 50% de ataque durante o super, ok. 50% de chance de performar um super ataque adicional. Isso é bom, porque aí isso corrobora o que eu falei sobre ele ter mais stack ainda. 50% de chance de evasiva, ok, incluindo super ataque. E mais chance de evasiva de 10% com cada ataque evadido dentro do mesmo turno. Então turno 1, deu uma evasiva, deu duas evasivas, você vai pra 10%, pra 20%. Isso teoricamente você soma com os 50% que você já tinha de chance de evasiva. Esse aumento pode ser somado ou ele pode ser multiplicativo. É difícil falar, tá. Somado seria 50% mais 10%, mais 20%, aí você teria, sei lá, 70% de chance de evasiva. Se for separado, significa que quando ele leva um ataque, ele primeiro vai calcular a evasiva primeira, que é 50%, e depois qualquer outra evasiva que ele vai ter de 10% ou 20%. Eu não sei dizer pra vocês qual que é. De qualquer forma, deu uma evasiva, você vai ter mais chance de evasiva e por aí vai. Mas é só naquele turno, tá. Então, pra Hidden Potential é engraçado, né. Ele já é um personagem int, já vai ganhar evasiva anyway, mas talvez seja legal você colocar um pouco de evasiva nele pra que ele tenha um pouco mais chance ainda de dar evasiva e ganhar mais evasiva com cada evasiva. É bastante coisa, eu sei. Vamos ver como é que ele vai estar nas formas seguintes. Pode ser que colocar evasiva não seja tão bom assim, dependendo do que ele fizer depois. Adicional de defesa mais 50% durante o super ataque por apenas um turno quando ele entra. Ok, tá. Isso não vai mudar nada porque esse personagem, galera, só vai ter um turno de participação, tá. Porque na próxima vez que ele voltar já vai ter passado, já vai ser o terceiro turno dele, então ele já não vai mais ter isso aqui, tá. Não precisava nem ter isso aqui descrito na real, tá. Então ele ganha 50% de defesa durante o super e ganha 50% de ataque durante o super, beleza. E aí ele transforma quando as condições acontecem e as condições são exatamente aquelas que a gente viu, né. Turno 3, é isso. A partir do turno 3 ele se transforma nesse cara aqui. Antigamente o que ele fazia, ó. Ele tinha aqui mais 200%, aí mais chance, ó. 50% de chance de aumentar o ataque, mais 50% de chance... Ah, não. Ele tinha 50% de chance de aumentar o ataque em 50% e uma chance adicional de 50% a mais de ataque. Aí ele tinha também mais 50% de chance de aumentar a defesa, com um pouquinho de adicional de chance de defesa mais 50%. E ele tinha também 30% de chance de atacar mais uma vez, né, de ter um adicional. Então é tudo relacionado à probabilidade com esse cara. Eu não gosto muito disso, mas vamos ver se eles melhoraram isso um pouco pra essa forma super saiyajin dele. Ah, no super ataque, antigamente ele fazia o quê? Ele aumentava a defesa de 50% por um turno, causava dano imenso e tinha 70% de causar stun. Vamos ver agora, ó. Ele tem 30% de aumento de ataque por um turno, 50% de defesa ele manteve isso, mas agora é por 4 turnos. Ótimo. Cara, isso aqui é muito bom. Causa dano imenso com 50% de stun. Não, não é 50% de stun. Com certeza isso aqui é 70% de stun, porque ele vai manter o que ele tinha antes, tá? Então pode ter certeza que isso aqui é 70% de chance de stun, galera. Passiva. Aqui mais dois ataques de defesa, 250%. Adicional de 50% de ataque. E uma chance adicional de 50% de chance de aumentar ainda mais esse ataque em 50%. E 30% de chance de performar um dano crítico quando ele estiver performando um super ataque, tá? Então tá performando um super ataque, você tem essas chances a mais e também a chance de crítico. Ok. Aí ele vai ter 70% de chance de dar mais um super ataque adicional, legal. 50% de chance de evasiva, incluindo super ataque. E uma chance adicional de evasiva mais 20% com cada ataque evadido dentro do mesmo turno. Galera, isso é bastante coisa. Isso é bastante coisa. Beleza, o Minato, ó, ele falou o seguinte, ó, olhando pra tradução de novo... Ah, não, provavelmente ele tá falando do Gotenku Super Saiyan 3, tá? Não, por enquanto é isso. Então, se ele der mais uma evasiva, ele vai ganhar mais 20% de evasiva dentro do mesmo turno. Beleza. A partir do quarto turno pra frente, ele vai ter sempre 50% de chance de recuperar o HP em 30% no início de todo turno. Beleza. Cara, ficou bem melhor. Evasiva é bom. Chance de super adicional é boa. 70%, legal pra caramba. Eu acho que a evasiva vai ser bem legal pra ele, mas ele também vai ter bastante defesa. Eu acho assim, essa defesa não é suficiente pra ele tancar os eventos mais impossíveis da versão de HP. Porém, a evasiva com certeza vai ajudar bastante ele. Vamos ver agora o Super Saiyan 3. O que você tinha que fazer antes pra chegar no Super Saiyan 3, ó? Era uma habilidade ativa, que podia ser ativada quando o seu HP tivesse 70% ou mais, começando pelo quarto turno após a transformação, tá? Vocês podem ver que isso não é passiva. Isso sim é uma habilidade ativa. É isso. É, pode ser ativada quando o seu HP tivesse 70% ou mais a partir do quarto turno. Isso vai se manter, tá, gente? Isso aqui vai se manter. Então o HP tem que estar nesse patamar. Vamos ver o que ele faz, ó. Super ataque antes, o que ele fazia? Aumentava a defesa 50% pro turno, causando imenso, com 70% de chance de causar stun. Não, obviamente eu tô olhando pro personagem errado. Vamos ver agora esse cara. Sim, agora eu tô vendo certo. Então, ele antes, olha só, o super ataque dele, tinha 50% de ataque e defesa em 3 turnos, por 3 turnos. Dando imenso, com 50% de chance de causar stun. Ele diminuía a chance de causar stun dessa forma. Ele tinha 100% de ataque e defesa, mais 100% durante um super ataque, que mais 3 e 70% de chance de dar um super ataque adicional por 4 turnos, quando ele entra, quando ele se transforma na batalha. Vamos ver agora como ele mudou. Super ataque agora vai pra 50% de ataque e defesa por 4 turnos, causa dano imenso, e tem 70% de chance de causar stun. Beleza, melhoraram também o stun dele aqui. Passiva. Que mais 3 ataque e defesa, mais 300%. Cara, é bastante coisa. Adicional de 100% de ataque e 50% de chance de performar crítico durante o super ataque. Legal. Performa um super ataque adicional. Vai ser muito fácil você ter bastante stack aqui. 70% de chance de evasiva. E aí um adicional de evasiva, mais 20% com cada evasiva que você der. E performa dano crítico no primeiro turno, quando ele se transforma. Cara, muito dano, muitos ataques, boa evasiva. A única questão que fica é isso aqui que o Minato falou. Olhando pro Gotenks de novo, é possível que na real a chance dele de evasiva só aconteça uma vez, e não toda vez que ele der uma evasiva. Então talvez esse aumento só seja de 20% apenas uma vez. Vamos esperar pra ver quando ele chegar na versão JP finalmente. Então tá aí. Galera, eu gostei. A gente precisa analisar, claro. Eu vou fazer as análises quando ele chegar na versão global. Mas pelo que eu vi aqui, esse é um belo upgrade pro personagem, cara. Não tenho mais o que falar sobre ele, tá? Eu vou colocar aqui ele pra trás, pra gente poder olhar o próximo personagem. E o próximo personagem vai ser esse Gotenks ideal. Galera, eu sempre gostei muito desse Gotenks pra evento de Super Battle Road, porque esse é um Gotenks de dano em área. Ele era muito bom pra eventos contra vários adversários. Então ele já recebeu ZEI. Pra mim é uma ótima notícia. Vamos ver agora o que ele vai fazer. Lembrando que ele antes, olha só. Olha como ele já fazia mais coisa que o próprio Gotenks que a gente viu agora. Ele tinha o quê? 120% aqui. Aí quando ele tava enfrentando só um adversário, ele tinha um buff de ataque e defesa com chance de crítico. Se ele tivesse enfrentando dois ou mais inimigos, lançava um ataque adicional com 50% de chance de super. De virar super. E também dava um buff pra time limit. No super ataque ele aumentava a defesa em 30% por um turno. E causava dano supremo pra todos os adversários com 30% de chance de causar stun. Por isso que ele era bom, cara. Ele tinha stun, atacava todo mundo, aumentava a defesa no super. Esse era um bom personagem, cara, quando ele saía. Vamos ver agora. Olha só. Vou nem olhar pra leader skill dele, que não importa. No super ataque agora ele aumenta a defesa em 50% e não 30% por um turno. Causa dano supremo a todos os adversários e passa a ter 50% de chance de causar stun pra cada um. Isso é um aumento considerável já de chance de stun. Passiva 150% pra ataque e defesa, mais 150% de ataque e defesa e performa dano crítico 100% de chance quando tá enfrentando apenas um adversário. Aí ele vai ficar mais defensivo contra dois ou mais adversários. Isso é, ele vai ganhar mais 150% de defesa e lança um super ataque adicional com 100% de certeza quando ele estiver enfrentando dois ou mais adversários. Cara, isso é incrível pro super battle world. Vocês não têm noção, cara. Porque ele vai ter duas vezes chance de causar stun nos adversários, vai aumentar ainda mais a defesa dele. Muito bom. Ele continua dando suporte, olha só. Time limit aqui mais 3, ataque e defesa mais 50%. E aí ele vai ter isso aqui, ó. Ataque e chance de evasiva mais 10% com cada ataque performado. Então ele vai ter até 50% a mais de ataque e evasiva depois que ele performar até 5 ataques. Gostei, cara. Gostei. Ficou bem bom esse cara. Obviamente não é um personagem defensivamente viável pra uma red zone, né? Mas eu acho que ele vai ser ainda mais viável pra alguns eventos em que você pode causar stun no adversário. Tô bem curioso pra ver o que mais ele pode fazer. Vamos pro topo agora. Vamos pro topo. Já que a gente tá na ordem aqui, vamos ver esse topo int. Lembrando que a versão JP recebeu um novo topo agora. Então esse cara pode ajudar bastante o time. Lembrando que esse aqui é um topo em grupo, né? Com o Pride Troopers. Então o nome, ele é diferente. Vamos ver aqui o que que ele fazia. 110 de ataque e defesa. Mas 110... É porque eles brincam com o 110 porque tem 11 aqui no número. Justamente por causa do Universo 11. Então ele precisava ter 3 ou mais aliados do Universo 11 no time pra poder ficar mais ofensivo e defensivo. Tinha a defesa ativa apenas se tivesse um aliado do Universo 11 atacando no mesmo turno e ainda dava um buff pra Universo 11. No super ataque ele causava dano supremo e dava um debuff no ataque e na defesa. Ele não era muito bom. Ele não era muito bom, gente. Realmente não era. Vamos ver... O topo tá aqui em cima. Vamos ver o que que fizeram com o nosso topinho. Vamos ver, ó. Super ataque agora. Aumenta ataque e defesa. Em 30% por um turno. Causa dano supremo. Causa debuff em 50%. Esse ganho de defesa acho que é bem bom pro que ele fazia antes. Tá legal. Até porque ele deve ter defesa ativa ainda, né? Imagino. Ataque e defesa 110. Mais 110 de ataque e defesa. E que mais 1? Até 3. Quando você tem 3 ou mais aliados do Universo 11 no time. Ok. Aí ele vai ter defesa ativa. Garantida. Mais 110 de ataque e defesa durante o super. Quando você tem um outro aliado, Universo 11, atacando no mesmo turno. É, beleza. Então, é realmente focado pra ficar ainda no Universo 11. Só que agora, com o topo ali, talvez você tenha uma oportunidade melhor de ter um time melhor com esse cara. Performa dano crítico garantido se todos os aliados atacando no mesmo turno forem Universo 11 ou Special Pose. E aí ele vai dar ainda o buff pra Universo 11 ou Special Pose, que mais 3, ataque e defesa 50% e chance de crítico mais 11. E o legal é que eles expandiram, né? Antes era só Universo 11. Agora incluíram também o Special Pose pra tornar ele um pouco mais viável em outros times. Só que ainda assim, pra ele ficar mais viável, você vai precisar estar vinculado ao Universo 11, cara. Não tem jeito. Eu achei bom. Temos que ver ali no cálculo. Não acho que ele vai ser super competitivo. Aumento de defesa é bom quando você tem defesa ativa. E o crítico vai garantir pra ele causar mais dano. Mas ele é um personagem de suporte, gente. Eu gostaria de ver talvez um pouco de evasiva aqui também. Seria interessante. Ou mais defesa pra ele ser mais suporte. Mas tá aí. Pelo menos ele tem um time novo pra brigar. Pode ser interessante pra ele. Próximo personagem, então, pela ordem do Proton aqui, é o Saiyaman. Ou Saiyaman. Super Saiyajin. Ele antes só tinha aumento de ataque de 90%. E no Super causa dano supremo com aumento de ataque em 30% por 3 turnos. Era isso que esse cara fazia. Vamos ver o que esse cara faz agora. Vamos lá. Cara, ele tem que mudar o personagem inteiro, né? Não faz sentido. Super ataque. Olha só. Aumenta a defesa em 50% por 1 turno no caso dano supremo. E aumenta o ataque em 30% por 3 turnos. Eles mantiveram alguma coisa ali, pelo menos. Agora sim. Passiva. Ataque e defesa 180. Pra cada aliado na categoria Defenders of Justice. Ou Exploding Rage. Além desse personagem, né? Não considerando esse personagem. Você vai ganhar Ki mais 1 até 3. E ataque e defesa mais 60% até 180%. Então, basicamente. Se você tem aí no seu time mais Defensores da Justiça. Ou mais Exploding Rage. O jogo vai selecionar aquele Ki tem mais de uma certa categoria. E aí, pra cada um dessa categoria, você vai ter um aumento de ataque e defesa e de Ki. É isso. Então, basicamente, você vai somar 180 com esses outros 180 Ki. Você pode chegar a 360% de ataque e defesa e até Ki mais 3. Legal. Performa um dano crítico quando você estiver enfrentando um adversário, uma jimbusaga. Extremamente específico. Adicional de mais 180%. Reduz o dano recebido em 30%. E se o HP estiver abaixo de 30%, recupera 50% apenas uma vez. Quando você estiver enfrentando um inimigo Extreme. Nossa, ele é muito ruim, gente. Lança o ataque adicional. Que tem 50% de chance de virar um Super. Muita restrição, hein? Gente, assim. Esses caras. Cada vez está mais claro pra mim. Esses personagens que são muito restritivos. Você tem que lembrar desse cara quando tiver um novo Burst Mode pra vocês enfrentarem. Muitas vezes o Dokkan faz isso, cara. Tem algum personagem que sai e ele é redondinho pra um Burst Mode. Pra um evento de Burst Mode que você pode mudar as estatísticas do que você vai fazer na batalha. E geralmente você vai ter um personagem específico enfrentando. Por exemplo, no caso aqui, provavelmente um vilão Majin Bu Saga. Aí esse Saiyaman vai ficar bom. Só que fora isso, cara. Muito difícil você sempre enfrentar um Extreme que seja Majin Bu Saga pra você ter esse cara completo, né? Eu não gosto de muita restrição assim, cara. Infelizmente ele melhorou, mas... Já Ribrianne, Giant Form. Ela é uma personagem Giant Form, isso é legal. Ela tinha um aumento de ataque e defesa durante o Super, mas que... Toda vez que ela pegava... Pegava a Orbe, né? E aí virava a Giant Form quando as condições aconteciam. Quais condições? Ela tinha uma chance. É isso. Ela tinha uma pequena chance de se transformar na forma gigante. Até duas vezes. E aí cada uma delas tinha a chance de ficar dois a três turnos como gigante. E ela tinha uma probabilidade de reversão de 80%. Ou seja, em 80% das vezes ela voltava pra forma dela normal. E isso podia durar até três turnos. A gente sabe que a Giant Form hoje... É uma ótima habilidade pra eventos difíceis, cara. Porque quando você transforma um personagem na forma Giant e ele leva os super ataques do adversário naquele turno... O turno do Dokkan meio que congela. Ele considera como se você já estivesse enfrentando aquele turno, mas quando ela voltar pra forma normal dela... E você voltar pra batalha normal... Aquele turno ele se repete. E aí se o adversário já tiver dado super ataques... Ele não vai dar mais super ataques naquele turno. Então basicamente a forma gigante... Ela te ajuda a anular o super ataque do adversário por aquele turno. E isso pode ser a sobrevivência de muitos eventos, cara. Especialmente num evento difícil como o Super Barrel Road. Então saber que ela pode virar Giant e ela tá recebendo um Easy A... Pode ser positivo. Só temos que ver o quão usável ela vai ser, né? Vamos ver, ó. Causa dano supremo ao adversário. E aumenta o ataque e defesa por seis turnos. 50% de aumento antes do Easy A... De acordo com o Deirabase. Ok, vamos ignorar isso aqui. Então ela vai causar dano supremo e ela vai ter ataque e defesa em seis turnos. Por seis turnos. É a mesma coisa que ela tinha antes. Tá. Vamos entender depois se isso aqui vai ser um aumento de 50% ou não. Deixa eu ver se o Minato falou alguma coisa. Não, ele só falou aqui do Stan. Não falou nada sobre ela. Bom, beleza. Vamos manter que o Super Ataque dela tem aumento de defesa, o que é o mais importante. Ataque e defesa mais 80% durante o Super. Ganha aqui mais um. Um Ki a mais pra cada Orbi obtida. Muda Orbs de uma cor aleatória, que não seja amarela, para Rainbow. Quando você tem dois ou mais Pepe Gauss no time. Ok, Pepe Gauss. Ataque e defesa mais 22% para cada Orbi obtida. Isso é novo para ela. Bem novo. Adicional de ataque, defesa e chance de evasiva mais 22% até 88% para cada Orbi Rainbow que você pegar. Ou seja, pegou quatro Rainbow Orbs, você vai estar maximizado aqui. Evasiva é bom. Mas, cara, precisar de Orbi Rainbow, você vai ter que ter ou um Orb Changer no time, ou então você vai ter que ativar o Orb Change dela. E o Orb Change dela está restrito a Pepe Gauss. Lança um super ataque adicional quando pegar três ou mais Rainbow Orbs e vira Giant Form quando as condições acontecem. As condições não mudaram, é a mesma coisa. É isso, né? O que a Giant Form dela fazia antes? Dano destrutivo. Restringiram ela mais ainda para Pepe Gauss. Não gostei do Saiyaman, não gostei da Ribrianne. Eu acho que os melhores realmente foram o Gotenks. Os dois Gotenks e um pouco o Topo. Um pouco do Topo também. O Topo ficou legal. O Topo é bem viável por causa da defesa ativa, cara. Isso é bom para ele. O aumento de defesa é legal. O suporte é bom. Eu acho que o Topo e o Gotenks são boas adições. Né? Esse daqui. E esse cara, eu acho que ele ficou bem mais poderoso. É... É isso, cara. Tô um pouco dividido. Comenta aí, aí embaixo. Deixa suas conclusões. O que você achou disso? Não sabemos ainda quando eles vão chegar na versão global. Mas tá aí, ó. Versão JP recebendo vários e vários novos Easy A's. A gente se vê, então, na próxima. Valeu. Tchau.